o salve seus pretos hoje é sb contra o trk o branco dois gringos que de cheira pica aí primeiro sb a gente below eles na segunda sb lá o trk em live marcou um tal de puni lá e o cara entrou tudo bugado lá a partida bugou lá e eles acabam ganhando a partida de por um aqui ó é os caras estavam marcando mensagem lá dizendo que o trk tava falando que eu era fã dele na live né tava falando um monte de abóbora de mim só que engraçado que eu nunca fiz nenhum vídeo falando sobre trk né nunca vi fiz nenhum comentário eu aqui falando para vocês mas em breve vou estar trazendo um vídeo aí falando e mostrando a hipocrisia desses kids porque a maioria desses tira pica aí ó usa hack ou joga com raque no time e vem falar abóbora com nós então já deixa o like aí inscreve no canal tamo junto em breve eu trazer esse recado aí para esses gringos tira pica um bando de gringo hipócrita de merda então fica com o vídeo aí comendo a bunda desse tira pica de merda nubinho gringo nubinho tá isso aí tamo junto fica com o vídeo aí o que é isso aí Tchau. 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 Tchau.